Chegou a hora do quadro, entrevista com especialista. Doutor? Doutor Rafael. Doutor Rafael, o senhor é? Especialista em natação. Eu não consigo boiar mesmo sendo um merda, por quê? Não, não. Todo mundo consegue boiar. Natação, esporte, atividade física ou apenas um jeito cansativo de pegar a mamicose? Comente. Não, atividade física, uma das melhores que tem, gasto calórico altíssimo. E cabelo ressecado e podre. Ter muito peito atrapalha o nado peito? Não, não, não atrapalha. Ou posso usar como boias, como as famosas boias de beco? Não, não. E qual a diferença entre um nado de peito e uma rã tendo um ataque de soluço? A diferença é que a rã tendo um ataque de soluço, ela vai rolar, ela vai apagar lá, e no nado do peito você tá fazendo um movimento parecido com o movimento da rã. Não julga as rãs, senhor. E até quando vamos acreditar nessa grande piada, desse grande golpe da piscina aquecida? Onde saímos de casa e não há aquecimento nenhum? Não, não, a nossa piscina é aquecida. Porque vocês não entram, você fala, ok, mergulha, mas estão ali fora com a sua suma, com o seu mini volume, dando ordens pras pessoas, como se nada tivesse acontecido. Dar um pequeno regurgito na piscina equivale ao nado do gorfinho? Não. E a raia tem esse nome, pois seu cumprimento equivale às medidas de perna de Cláudia Raia. Comente. Não, até porque eu conheço as pernas da Cláudia Raia e... Eee, respeita aqui! Conheço as pernas delas, dei aula pros filhos... Conheço da mãe, senhor. Dei aula pros filhos delas. Por isso conheço as pernas da mãe, esquisito? Não. Duas pessoas paradas na piscina estão fazendo um nada sincronizado? Pergunta se meu olho arde. Agora não. Pergunta. Seu olho arde? Claro que sim. As melhores receitas com nata são... Natação. O senhor não entendeu a pergunta. Era, mudou pra culinária, mudou pra GNT do nada aqui, senhor. Durante meu nado, posso soltar um longo e demorado peido, transformando meu ânus em turbina? Comente, desfixou a resposta, comentando sobre a importância da flatulência para o esporte. A flatulência é uma coisa importante pra atividade de natação. É um sinal que a pessoa tá relaxada e isso pra gente é importante. E ajuda a manter a água hidratada e lampar a piscina. Um peido molhado, por exemplo, na piscina não funciona, porque todo o peido ali já é molhado. É isso, senhor. Ele faz parte da química. Ter as mãos e os pés grandes geralmente ajuda o nadador. E o pau grande, boia? Eu nunca fiz esse teste, não. Ah, senhor. Vai meter essa agora? Eu nunca fiz esse teste. Ah, às vezes sim, o cara mergulha e fica só o colho pra cima e ele ia lá embaixo afandando. Nunca aconteceu? Não, nunca passei por isso. Nunca passou por você. O famoso cebolinho, ficam só dois ovos pra cima e o corpo embaixo, totalmente submerso. Não. Tá se divertindo? Mais ou menos. Um pouco só, né? Um pouco. Não muito, né? Um pouco. E como eu evito o cabelo verde? Como eu evito o cabelo verde? Parando de pintar o cabelo e de repente... Eu não tento, meu cabelo é natural. Toda regra tem uma exceção. Mas por que todo nadador profissional é assim o famoso... Lógico, gostoso pra caralho. O senhor como exceção. Como o senhor explica essa afirmação nossa? De repente eu teria que praticar um pouco mais, né? Eu e meu namorado vamos sempre ao banheiro fazer número dois ao mesmo tempo. Seria um vaso sincronizado, comente. Não, não. Tem água? Quer água? Não, obrigado. Tá com cloro, pode pegar. Não, não, aí tá com cloro. Aliás, o senhor costuma bater com a cabeça no fundo? Não. Michael Phelps conquistou 23 ouros olímpicos, mesmo depois de ter sido flagrado fumando maconha. Se o Brasil levar Marcelo D2 para a Olimpíada, vamos faturar a porra toda? Seria com bom treino, quem sabe. E qual a sua dica para quem for nadar em mar aberto com tomarões? Levar um amigo asmático pra nadar junto com ele? Muito obrigada, senhor. Muito obrigada.